Fala galera da Joinville Games, aqui quem fala é o Jean e é isso que vocês estão vendo na tela Eu estou aqui hoje para jogar Far Cry 5 com vocês O mais novo jogo aí da Ubisoft, da franquia sensacional, pra mim é a melhor franquia da Ubisoft Todo mundo fala do Assassin's Creed, mas pra mim Far Cry é muito melhor E tá aí cara, vamos lá, dessa vez a gente tá aqui nos Estados Unidos da América Indo enfrentar aí um maluco religioso que assassina pessoas e batiza elas no Rio Mas batiza um pouco demais, até elas meio que se afogarem, mais ou menos Acho que ele exagera um pouco Mas bora lá, vamos ver aqui, vamos ver como é que começa esse jogo Vamos ver aqui o início do Far Cry 5 Olha aí, já começamos aqui a ver uma diferença de todos os outros Far Cry Eu posso escolher se eu sou um hombre ou uma mujer Eu posso escolher, legal, legal, legal dar essa opção Será que isso vai influenciar no gameplay? Será que? Não sei não, hein? Não sei não, mas vamos ver, vou pegar uma mulher As terras dos grandes céus O estado tesouro Seus nomes são muitos Pra mim, é só lá Vivi aqui minha vida toda E sua beleza ainda me surpreende Talvez tenha sido isso que nos cegou a crescente feiura das pessoas Você não entende, ninguém levava esses grupos a sério Eles eram diferentes Religiosos Militantes Eram uma seita desgraçada O colapso é iminente, meus filhos Eles começaram comprando todas as fazendas da região Depois a estação de rádio Não demorou pra comprarem até a porra da polícia Seu próprio estado religioso soberano Construindo aqui, bem na nossa cara Ninguém vem ajudar a gente O governo não pode fazer nada Estamos sozinhos A gente decide que salvemos as almas perdidas Quer elas queiram ser salvas ou não As pessoas não querem acreditar que grupos assim existem Estão todos com medo, cara E alguns tentarão nos ferir Alguns tentarão destruir tudo o que construímos aqui juntos E alguns irão nos trair Não sabemos do que ele é capaz Quem? O líder deles Joseph Seed Eles o chamam de pai E aqueles no mundo exterior estão cegos Eles não creem Desculpa cortar Como que o celular ficou nessa posição? Você sabe É muito difícil o celular ficar nessa posição Muito difícil Alguma coisa errada E agora outra coisa errada Furaram os olhos do cara com o dedo É, mas tá aí Começamos aqui Como vocês podem ver Jogo totalmente dublado Show de bola Não sabia que estava totalmente dublado Que maravilha Estamos passando aqui Numa estátua E sensacional Isso me lembra algum outro jogo Que eu esqueci o nome É um jogo do Xbox 360 Eu não lembro o nome agora Mas tem uma cena idêntica a essa Olha aí Chegamos Na terra prometida Pelo visto Isso é Lu Esse bagulho pegando fogo Mano do céu Assim a gente vai prender O Líder malucaço É Isso aí Sempre bom né Far Cry Cada Far Cry Um líder maluco Diferente Né Até agora Pra mim Meu favorito ainda é o Vaz Mas Né Só teve dois também Então né Tá de bom tamanho Vamos ver Será que esse cara Passa o Vaz Difícil hein Difícil Deixa eu fazer uma coisa Deixa eu ligar a legenda É melhor né Que eu esqueci de ligar a legenda Porque eu sou um tonto Mas tá aí Legenda português do Brasil Olha o fundo das legendas Para melhorar a leitura Porra Obrigado Far Cry Olha só cara Quantas opções bonitas Muito obrigado Bora lá Olha os caras mal encarados O cara com taco de prego Mano Tipo É Só nos Estados Unidos né Que você pode entrar em um lugar Que tá assim E tipo Os caras só vão prender um cara Olha só cara Olha esse povo mal encarado Todo mundo armado Até os dentes E a gente vai lá Prender o cara Que tá lá dentro Da 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 igreja O padre Só nos Estados Unidos Meu Deus É uma parada dessa né Pelo amor de Deus Olha Tudo bem ser barbudo Eu tenho barba E tal né Você gosta disso aqui Não precisa ser sujo A galera suja né Parece que não toma banho Foram uns 3 meses Toma um banhinho É Vai lá no Rio Melhor né Eita Eita Mano tem o Charles Manson ali Tá ligado Cara igualzinho Charles Manson Vai encarar Vai encarar Vai encarar Vou passar faca Vou passar peixeira Em todos vocês Fica encarando Aí ó Tá louco Ó Pra que xingar o cara O cara tá de boa Deus não irá permitir Que me levem Aí é só Mas a galera É tudo extremo né Um xinga o maluco O outro vai lá E fala que Deus Não vai permitir Que eu leve ele Calma galera Mas calma Vamos lá bro Todo mundo de boa Quanta animosidade Ó mas da hora hein Vamos levar ele aqui Deixa eu ver Não dá pra olhar pra ele Ah só dá pra olhar até aqui Tá Acho que ela tem Ele chama aquela doença Será que é a doença Que você não consegue fazer isso Acho que esse que é o nome da doença Todo mundo Pode ver ó É o que eu falo ó Tá no banho Tá tudo sujo Tá aqui ó Cheio de barro Mano ó Se lava cara Pode ser louco Mas limpinho né Oh Ixi Vamos lá Vamos lá Bota ele no chopper Bota ele no helicóptero Ixi Ixi Os maluco tão Olha só mano Os caras são zumbis O que que é cara Os caras Tudo loucaço Veio Olha Eita Ih O maluco de boa Eita Tem alguém na frente Do helicóptero lá Ó lá Quero ver lá Meu O cara pulou na hélice Cê é louco O cara pulou na hélice Do helicóptero É isso aí É isso aí Começamos bem Ah Depois do cara pular na hélice O que que aparece? Far Cry 5 É isso que te espera Nesse jogo E vamos lá A gente tá aqui Tão pendurado De ponto cabeça Balança de cabeça Pra visão ficar normal Estão encantando Não faz sentido ele estar nessa posição Não faz sentido ele estar nessa posição Por favor Preciso saber o que está acontecendo Não faz Não sei Não sei mais nada Lá escuta Oh meu Deus Tá tudo certo aqui Não precisa chamar ninguém Sim pai Louvado seja Ninguém vem aqui Te salvar Não preciso de ninguém Eu tenho um controle na mão O cara é durão Sem camisa Ele caiu de helicóptero Sem camisa E tá de boa Isso já é né Uma prova Que o cara é durão Tudo bem Aceito Opa Vai lá foguinho Vai vai Me solta maluco Ó maluco Ó maluco Ó o cara saiu correndo E me largou Tá ligado Olha só mano Vai solta isso aí Vai Aê Precisa apertar o botão Pra fugir Vai 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 Corre 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 Tá eu preciso correr Ela não corre automático Que bosta Vamos Corre 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 No meio do mato Tá bonito Esse efeito de iluminação Tá bonito Vamos Corre Corre Tá correndo Pula O pai nos protege Quem te protege Quem me protege São as minhas pernas E meus braços Vamos fugindo Bora Pula 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 igual um coelho Vamos Eita Eita Vou pular o tronco Uou Aqui é parkour Aqui é parkour Vamos pular aqui Eita O que aconteceu Vamos lá Vamos lá Bate na árvore Bate na outra árvore Correu Eita Tem uma casa aqui Furtividade A barra de detecção Beleza Beleza Furtividade Então Opa Opa Peguei um Pedaço de Né Pedaço de Pau Mas cadê o cara Opa Ih Lá E aí Tem dois Ih Lá Ufa Ele foi lá Pra dentro Da casa Vamos pegar o outro Tá mexendo Com o bichinho Mano Tá mexendo Com o bichinho Tchau Toma uma porrada Na cabeça Seu trouxa Aê mano Vamos lá Saqueia já o cara Ó dá pra mover Ah dá pra mover o corpo Dá pra mover o corpo Mas deu Umas pauladas No cara Ai meu Deus Eu joguei uma pedra Sem querer Como é que eu vou pegar ele Vai Não Pare de socar Toma Nossa Pulou Pulou a janela E já Deu Pulou a janela E caiu dormindo Joga o corpo dele lá dentro Vai lá Vai dormir na cama Vamos botar ele na cama Pera aí Você tá com sono né amigo Não Aí também não né Vamos botar ele direito Na cama Pera aí Agora sim Aê Ó uma perninha pra fora Opa Ei 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 Você não me viu não Pior que ele não me viu mesmo Tá ligado O cara é cego Ô tem Os caras não devem ter médico aqui No exame de catarata Aí pra esse maluco Porque pelo amor de Deus Tó Paulada na cabeça Pra fazer a sua cegueira Ficar um pouquinho pior Aí ó Se vocês quiserem comprar uma casa No lugar né Até que é bonito aqui Mas né A única coisa que vem Com a casa É um grupo de malucos Que vão te fazer Ser da religião deles Ou morrer Aí é com você Mas o preço deve tá bom Ó lá Cutscene Vamos ver Eita Eita Calma 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 cara Esse cara é meio egoísta hein Ele fugiu Me largou lá sozinho Eu não esqueci disso ainda não rapaz Agora sim hein Agora sim Me tranca Aí sim Eita Acho que nosso plano Não vai dar certo Acho que nosso plano Não vai dar certo Depende né Depende da nossa mira Vamos lá Agora é hora do pau Olha lá Mortinho né Mortinho da Silvasauro Mas tá bom até Sempre tem assistência de mira Opa tem uma parada ali ó Pera aí Pera aí Pera aí Ó O cara morreu já mano Você é meio ruim de tiro hein Toma Meu Deus Você morreu de novo cara Ô meu Deus Ó Eu te salvei duas vezes já Você me deixou na mão uma vez hein cara Tô ficando bravo Vambora Vai 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 Eita 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 Ó o bloqueio Ai 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 Atropelam os caras mano Carro é mais forte que a bala Caramba 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 E bateu Caramba tem um avião velho Você tá louco Porra esses caras tão Eu sou a morte Se você São a lei Se vocês são Deus Eu sou a morte Morram Eita Aquele cara não planejou muito bem O que ele tava fazendo Ei sai da frente vaca Não Não Pra que matar a vaca velho Ah você tá de sacanagem Que você matou a vaca né mano Na frente Tô Ixi Sai daqui cara Vai Meu Deus do céu Não Eita 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 Será que eu falhei Ou será Acho que é isso mesmo Tá tocando musiquinha É Tá tocando musiquinha Eu não falhei É isso que era pra acontecer É assim que a gente sabe Tá tocando uma musiquinha Isso aí Estamos aqui Acordando Na beira do Lago Rio Sei lá o que é isso Eita Os caras procurando pela gente Isso aí Ih Pegaram Pegaram o rapaz Pegaram o rapaz Eita Ah Me pegaram também Ou não Acho que não Ah não Tinha um monte de careca lá né Mas todos os carecas tinham barba Esse aí não tem barba né Esse aí é um careca com uma barba curta Eu acho que ele é bonzinho Eu acho que ele é bonzinho É Não sei se ele é bonzinho Eu estou preso na cama E lá e lá Tem uma bandeira dos Estados Unidos Que é Não sei se ele é bonzinho Ele não tem cara de bonzinho Todo tatuado Velho do braço tatuado Já me assusta Eu discordo Eu discordo Não me entrega Não me entrega Olha lá Eu vi ele não vai me entregar É esse brinquinho na orelha ali É É isso aí Ah sabia O cara é gente boa Ele vai me soltar É É isso aí Sabia Velhinho gente boa Vamos tentar Desfoder Essa situação Ai meu Deus O pessoal que fez a tradução aí Não precisa ser tão literal assim né Essa palavra em inglês funciona Em português Mas beleza Vamos lá Agora dá pra gente mudar de roupa Aqui no Far Cry É a primeira vez que eu vi isso no Far Cry Será que vai Olha só Olha só Dá pra eu criar Por isso que eu solucionei lá O personagem branco No começo lá Legal Agora dá pra criar personagem Mas Assim Não tem muita opção não né É só essas opções aqui Oito opções É isso mesmo Se Você vai fazer um negócio Só pra fazer Não faz Faz um negócio bem feito né Então Não sei Talvez tenha durante o jogo Ainda não sei Outras maneiras de você Modificar o seu personagem e tal Mas Se fosse só isso aqui Mesmo no começo Depois não tiver mais Eu preferia que não tivesse Mas tá aí pessoal Agora é Onde a gente começa aqui A Realmente jogar o Far Cry Provavelmente esse véio vai dar uma missão pra gente Pra gente começar né A ir pro mundo aberto e tal Mas é por aqui que eu vou encerrar Essa parte Era pra gente vir dar uma olhada aqui no início A gente criou o nosso personagem É E é isso aí mano Show de bola Far Cry é Far Cry né Não tem muito o que eu falar Eu prevejo que o jogo vai ser Mais do mesmo assim Mas É aquele mais do mesmo que é legal de jogar né Apesar de Pelo que eu tô vendo Não vai ser nada muito Novo assim Diferente Mas é aquele gameplay que todo mundo conhece Que todo mundo gosta Como eu falo pra mim É a franquia mais legal da Ubisoft Mas é isso aí pessoal Esse aqui foi Far Cry 5 Tô jogando aqui a versão do Playstation 4 Caso você não saiba né No Playstation 4 Pro Mas é isso aí cara Show de bola Jogo sensacional Far Cry é sempre muito bom Mas é isso aí Por hoje a gente vai ficando aqui Na Joinville Games Mais um gameplay show de bola Deixa aí nos comentários Vários outros jogos Se vocês querem ver aqui No gameplay do canal E é isso aí Não esqueça de se inscrever no canal Pra você não perder outros vídeos Também pra concorrer aí A um Playstation 4 Ou Xbox One Vai rolar o sorteio Assim que a gente chegar a 10 mil inscritos Faltar pouquíssimo Então não perca tempo Se inscreva E é isso aí tá Não esqueça também De deixar aquele monte de joinha Pra ajudar na divulgação desse vídeo E de não perder os outros vídeos do canal Eu vou ficando por aqui Um abraço pra vocês E também Um beijo